A Anitta também me deu mó atenção, mano. Aí vocês fizeram, vocês regravaram como se fosse aquele clipe... É, nós fizemos a regravação do clipe do Sean Paul, né, mano? Quem que deu a ideia? Ela, né? Olha a minha cara! Olha a minha cara de que dá a ideia! Caralho, a Anitta deve ser muito avançada, né, mano? Mano, é muito, pá, esquece. Ela tinha que vir aqui um dia, véi, que vocês... Eu espero, mano, eu espero. Mas será que ela toparia, pá? Ela tem cara que topa, né, véi? Ó a humildade. Mano, pra você ver, nós falamos que ia fazer a música e pá, Aí a gente fez a música Terremoto, tá ligado? Aí ela botou a voz, eu botei a voz. A música ficou um ano parada, mano. Um ano. Caralho! Porque ela tava cheia de lançamento, mano. Eu falei, aí, tipo, não tava batendo as agendas pra lançar, tá ligado? E um ano, mano. Nossa, e você devia estar agoniado. Não, eu já tava, caralho, mano. Bagulho, tipo, só não tinha gravado o clipe, mano. Aí quando chegou perto de lançar, eu falei pra ela, Anitta, vamos gravar um funk, mano. Porque a Terremoto é um pop, né? Mas, pô, pop, assim, eu falei, vamos gravar um funk dançante, mano. Acho que o povo vai pirar. Ela falou, não, tem que ser essa aqui, que essa aqui vai explodir. E confia em mim, mano. Eu falei, tá, né? Então tá. Vou falar, não, cê é louca? E ela falou, mano, ela que teve a ideia de tudo, velho, do clipe. Foi uma regravação desse clipe que eu falei, mano. Muito foda. E, tipo, tudo exatamente igual, mano. Assim, eu cheguei lá e falei, caralho, mano. É o clipe, mano. Caralho, ela que puxou o carro pra fazer esses bagulhos? Ela que foi diferente? Não, ela pediu autorização pro cara, pro shampoo. Ah, pô, ele autorizou. Mano. Tipo, mano, ela... Mano, mano. Eu sei que nós... Mano, nós lançou o clipe, velho. Aí ela falou assim, mano, quando... Quando no primeiro dia que a gente lançar a música, cê vai ver que muita gente vai criticar. E é normal. Ela falou, é normal, porque eu não manjava, né? A gente deu a letra. Ela falou, é, é normal. Mas depois cê vai ver. Mano, eu sei que no segundo dia ela inventou um passinho lá, com a cintura, mano. Todo mundo começou a fazer e o bagulho explodiu, mano. Aí depois ela me falou... Aí teve o prêmio Multishow, que nós ganhou o melhor clipe do ano, mano. Com essa música. Aí ela chegou assim, eu fui pegar o troféu, abracei ela, ela só falou no meu ouvido. Te falei, né? Caralho. Eu respeito. Caralho, a Anitta é muito pica, mano. Mano, sempre que eu não falo a Anitta, eu sempre exalto ela, porque eu acho ela maravilhosa, mano. Eu também, mano. Eu acho ela muito inteligente, eu acho ela muito foda, eu acho ela demais. Caralho, eu queria muito ter uma oportunidade de trocar ideia com ela também, mano. Ela tá por dentro de tudo, mano. Tipo assim, ela faz o marketing, tá ligado? Ela tem a equipe dela, lógico. Acredito eu. Mas ela, tipo assim, mano, muitas ideias saem dela, mano. Ah, cê vê no próprio... No documentário dela. No documentário dela. Tá escrito de tudo, pelo menos ali cê vê ela opinando, brigando na hora que tem que brigar. Ela é zica, mano. Parabenizando na hora que tem que parabenizar. Ela é zica, mano. Tem que respeitar, esquece. É, o que ela fez, mano, pelo funk. O que ela faz até hoje aí, mano. Bagulho explodida no mundo inteiro, né, mano? Cê não tem essas brisas, não, que é vendido pro reggaeton, de fazer uns fit pra lá? Não, eu tenho, véi. Mas eu tenho preguiça pra caralho. Não, 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 eu tenho preguiça pra caralho.